Música Conversamos com o prefeito de Fagundes Varela, Nelton Couto, na inauguração deste belíssimo espaço, o Parque Bem TV. Prefeito, um espaço que foi muito bem pensado e agora para a população aproveitar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, né, da Estúdio TV. É muito bom ter vocês aqui, obrigado pela presença. E sim, nossa comunidade de Fagundes Varela recebe hoje um espaço para uso de toda a comunidade. É um espaço que permite a caminhada, que permite uma atividade física, que permite termos a cidade das crianças no outro lado da via. Enfim, um espaço para uso, um espaço para convivência. E também o tempo colaborou, né, prefeito? Porque se tinha aquilo que chove, não chove, o tempo meio emburrado, mas não. Segurou firme e forte e agora estamos aqui com um público grande presente. Isso, nossa comunidade também prestigiou hoje, está o quarto lotado aqui e a gente fica feliz. O tempo nos ajudou também. Então, dia propício para entregar esse presente para a comunidade de Fagundes Varela. E a gente convida toda a comunidade regional. Afinal, esse espaço também foi pensado para ser um espaço turístico, né, para visitação. Então, fica o nosso convite. O espaço, a partir de hoje, fica aberto a todo momento, o pessoal poder aproveitar. Como é que vai ser a utilização desse espaço? Não. A princípio, o espaço, ele foi pensado, né, ele é cercado, ele tem monitoramento, mas ele vai ser deixado aberto. Ele não vai ser trancado, digamos assim, né. Então, a comunidade pode visitar, quem nos visita também, a qualquer momento pode, o parque pode se acessar. Prefeito, obrigado por nos atender e parabéns por mais esta grande obra em Fagundes Varela. Obrigado a vocês pelo apresente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho